E olha, começa outubro, hoje dia 1º, mês novo, né? Já se fala em Natal, vou voltar agora com a Natália Mendonça, porque tem novidade no comércio, vai ter hoje o lançamento da operação Boas Compras na região da 44, e é justamente lá que a Natália está agora. Natália, essa operação já é pensando no Natal então, né? Faltam aí outubro, novembro, dezembro, quase três meses para a data mais importante para o comércio. Exatamente, Marcelo, começa hoje, vai até o dia 31 de dezembro, final do ano, a gente sabe que ainda tem aquela primeira semaninha de janeiro, né? Para os atrasados, mas a gente já vê pelas ruas aí, muita gente vendendo, por exemplo, enfeite de Natal, árvore de Natal, um monte de coisa, e não seria diferente no comércio, né? A região da 44 já se prepara então para esses últimos 90 dias do ano, aí 100 dias do ano. Eu vou conversar aqui agora com o Héctor Azevedo, ele é superintendente da Ordem Pública da CEPLAN de Goiânia. Héctor, muito bom dia. Como é que vai ser o trabalho desenvolvido por vocês aqui nesses últimos 190 dias do ano? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Record. Primeiramente, vale destacar que Goiânia, ela aplica o segundo maior polo de moda do Brasil. Então, é referência, em cenário nacional aí, nessas questões de moda, de roupas. E nós, o prefeito Rogério Cruz, o secretário Valfran Ribeiro, juntamente com o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Wellington Paranhos, e o secretário de Mobilidade, o doutor Horácio, preocupados com essa questão do aumento das pessoas que vêm aqui na região da 44 comercializar e comprar também as roupas para as festas do final de ano, nós deflagramos aí a Operação Boas Compras, que visa mesmo coibir com essas três secretarias infrações de trânsito, infrações ao código de posturas e também trazer uma maior segurança a todos aqueles que se achegam à nossa cidade, a todos os residentes daqui. A expectativa é que o movimento aqui aumente o quê? Uns 30%? Mais ou menos ou mais que isso? Não, mais que 30%. Goiânia, ela traz mesmo referência nacional. Então, a gente espera uma alta aí no comércio e, consequentemente, as fiscalizações estarão nas ruas, proibindo e trazendo um maior conforto a todos aqueles que se achegarem aqui. A gente sabe, Hector, que principalmente no final do ano, por exemplo, muita gente estaciona aqui na 44, onde é proibido, tem um monte de placa aqui dizendo que é proibido. Isso atrapalha a circulação de pedestres, a circulação de veículos, que também aqui fica muito cheio. O que acontece com essas pessoas? Qual vai ser o trabalho de vocês? No primeiro momento, é uma orientação, depois essas pessoas podem ser mutadas. Eu sei que essa daí já é uma parte da SMM, mas como é que seria esse trabalho de vocês? Sim, o Código de Trânsito, ele não prevê orientação. A SMM já está aqui ostensiva, como a gente já pode perceber, e aquelas pessoas que estacionarem aqui, atrapalhando o fluxo de veículos, elas poderão ser autuadas de acordo com a legislação vigente. Realmente, Marcelo, a situação aqui na 44, você já está aqui há três anos, já sabe como é que é, a gente mesmo enfrentando uma pandemia, a situação aqui realmente chama a atenção, o volume de pessoas. Muita gente vem fazer as compras de final de ano, muita gente vem de fora, de outros estados para cá também, os famosos sacoleiros, para levar peças para vender nas cidades deles também. E a gente sabe que o movimento aqui é intenso, esse trabalho desenvolvido por esses profissionais aqui nessa região, principalmente no final do ano, ele é importantíssimo para garantir a segurança das pessoas, para garantir que elas consigam circular aqui de uma forma mais tranquila, para que consigam fazer suas compras, e claro, movimentar, girar esse comércio aqui, que é importantíssimo para a Goiânia e para o Estado também, né, Marcelo? Exatamente, movimenta e muita economia, são muitas lojas, é geração de milhares de empregos. E aí, Natália, a gente, muitas pessoas podem se assustar, mas espera aí, faltam ainda três meses para o Natal. Mas essa operação tem que começar agora, por quê? As pessoas que compram na região da 44, em sua maioria, são lojistas, então elas precisam comprar com antecedência para quando chegar mais próximo do Natal, estar com o estoque reforçado em suas lojas, pessoas de outras cidades, de outros estados. Então, essas pessoas, elas vêm justamente com uma antecedência maior para a região da 44 para fazer as suas compras. É a pergunta que eu faço, Natália, é se vai ter alguma diferença com relação ao Natal do ano passado. Por quê? Ainda estamos, evidentemente, numa pandemia, mas já há uma flexibilização muito maior do que no Natal do ano passado. Vai ter alguma diferença com relação à flexibilização? Vai ter algum tipo de restrição ainda por conta da pandemia? Ou é muito cedo para falar? É, Hector, o Marcelo está lembrando aqui que o Natal do ano passado, estávamos aí principalmente no auge daquela pandemia, mesmo assim a 44 funcionou, com toda aquela cautela, todo aquele cuidado. Dessa vez, um pouquinho mais de liberdade, mas mesmo assim com muita cautela, né? Tem a questão dos horários, que agora funciona, segunda-feira, por exemplo, enfim, os horários são mais abertos. O que muda do Natal passado para cá, mesmo ainda estando em pandemia? Sim, nossa administração, através do prefeito Rogério Cruz, secretário Durval, não mediu esforços aí para proporcionar a todos os goianienses uma melhor qualidade de vida e um melhor conforto com as vacinações, com o trabalho incessante aí na central de fiscalização Covid-19. E hoje, graças a Deus e graças ao trabalho da gestão Rogério Cruz, a gente está proporcionando àqueles que vêm e aos lojistas também um maior conforto e uma maior segurança, mas não podemos deixar de lado os protocolos do Covid-19, não podemos deixar de usar máscara, não podemos deixar de estar também cortando o nosso álcool em gel e evitando todo e qualquer tipo de aglomeração. Então, é um conforto, mas não estamos livres, infelizmente, dessa pandemia. O vírus continua aí, mas temos buscado aí, incessantemente, esse esforço para vencer essa pandemia juntos. Nós, gestão da Prefeitura de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz e você, cidadão goianiense. Oi, Marcelo. A gente sempre tem mostrado aqui também a presença de muitos ambulantes na região da 44. Evidentemente que são pessoas que estão trabalhando, precisando tirar o sustento. Mas como é que fica o trabalho da Prefeitura, principalmente durante esse período agora de operação? É uma pergunta que sempre vem à tona, Hector, com relação aos ambulantes. Eu passei ali agora, nem o carro passava na rua. Eles tomaram conta, inclusive, da rua. Já basta a calçada da rua também. E aí, como é que fica o trabalho de vocês em relação aos ambulantes? Sim, é um problema daqui da região da 44, né? Acaba atraindo muitos ambulantes, muitos vendedores irregulares. O ambulante em si, ele não necessariamente é irregular. Ele pode ter uma autorização para funcionar. Isso a gente traz essa orientação a todos eles, que procurem uma agência do AtendeFaz, que procurem a Prefeitura de Goiânia e regularizem a sua situação. Mas a gente encontra aqui, infelizmente, muitos ambulantes em situação irregular. Esses ambulantes poderão ter suas mercadorias apreendidas e ter que pagar uma multa de acordo com o Código de Posturas do município. É, tem que fazer o que é certo. Hector, eu te agradeço pela entrevista. Torcemos para que o trabalho de vocês aqui tenha efeitos positivos, porque a gente precisa muito disso. Muito obrigada. Marcelo, eu continuo com você aqui rapidinho para trazer uma informação sobre a Feira RIP. A gente percebe ali que já tem todo o equipamento para que ela comece a ser montada hoje no período da noite. A Prefeitura prorrogou o prazo para a atualização dos cadastros da fila de espera das feiras RIPs e da madrugada. É o que o Hector está falando aqui, né? Às vezes o ambulante fica doido para ter uma banquinha ali na feira para fazer a coisa certa. Então, esse é o momento. A convocação, ela ocorre por ordem de inscrição. Ou seja, quem se inscreveu primeiro vai ter mais chance daquele que se inscreveu depois, né? Os profissionais tinham até o dia 30 de setembro, ou seja, ontem, para realizar o cadastramento, mas agora terão prazo até o dia 15 de outubro. Quem estiver interessado deve comparecer às unidades do Atende Fácil apresentando uma lista de documentos que está disponível no site. Esse atendimento, lembrando também, é realizado mediante um agendamento. A pessoa tem que agendar para ir lá no Atende Fácil. Então, você que estava esperando por essa oportunidade, o prazo foi prorrogado até o dia 15 de outubro, Marcelo. Está aí, maravilha, então. Obrigado, viu, Natália, pelas informações. Agradeço ao Héctor também pela participação.